Música Música pra mim é tudo na minha vida. Acho que me conservou a música. Eu tenho a música dentro de mim. Eu sou de Belém do Pará, sabe? Então lá no Belém, o meu pai tinha uma ilha lá, praia e tudo. Então a primeira vez que eu ouvi a música dele, eu tinha 4 anos, quando eu ouvi ele tocar. E tinha um piano lá já usado, da minha avó. Quando eu ouvi o piano lá, eu fiquei tão encantada com o piano, já era criancinha, não saía do piano mexendo, mexendo, mexendo. E meu pai, vendo esse interesse de uma criança de 4 anos, resolveu me ajudar a comprar o piano pra eu estudar e tudo. Foi assim que começou. Houve um concurso em Belém do Pará, pra Bolsa de Estudos. E eu entrei nesse concurso e ganhei primeiro lugar. E aí vim estudar no Rio com a Madalina Talaferro, uma pianista maravilhosa que eu tinha muita, muita admiração por ela. Então foi por causa desse concurso que eu vim pro Rio. Fazer especialização de música infantil e lecionar crianças. Chamava um curso de iniciação musical. Daí é que eu me dediquei muito a isso. Fui professora de crianças, dei aula de saúde, saúde mental. Toquei nas escolas, estudava também muito, muito, muito. Até que eu conheci o Francisco Mignani. Eu lecionava na academia Lourenço Fernandes. E a diretora da academia convidou ele pra fazer uma palestra lá. Como eu era professora, eu fui assistir, né? Fiquei sentada lá no final da plateia. E ele estava lá no piano, não parava de me olhar. Eu sentia que ele estava me olhando o tempo todo. Quando acabou o concerto, eu estava no elevador, que era grande. Aí o ascensorista disse, A senhora espera um pouquinho pra ver se vem mais gente pra descer. Tá bem, fiquei lá encostado esperando. Daqui a pouco eu ouvi a calabozeria toda. Era ele que vinha acompanhado de gente ao lado dele. Aí quando ele entrou no elevador, ele olhou pra mim e disse assim, Eu já conhecia você? Eu falei, não, eu sou encabulada, sabe? Eu disse assim, mas eu vim aqui porque eu tenho alunos aqui. Aí ele ficou já, não parava de me olhar. Sabe como é que chama paquerar, né? Aí você vai pra onde? Eu falei, vou pra Copacabona. Eu também vou. Daí não me soltou mais nem um minuto. Aí no outro dia já estava indo lá na porta, me esperando. Aí não saiu mais de perto. Ele foi pra academia comigo. Ele estava com uma folha de papel. Isso aqui é pra você, ele me disse. Aí eu li lá. Seis pequenas vossas de esquina dedicadas a jamento. Daí ele continuou o tempo todo me procurando, telefonando. Eu ia pra conselhos, me chamava pra ir. Até que resolvemos casar. E casamos. E assim foi. Nós tínhamos uma casa lá em Itaipava, onde nós passávamos as férias. E ao nosso lado morava um casal do Dr. Brígido Tinoco. Político, aí a esposa dele tinha estudado piano, a mãe também. Aí ela viu, viu, tocou, pediu. Se eu podia tocar uma música que foi dedicada a ela pelo pai, pelo Ernesto Nazaré. Uma eponina, que era o nome da mãe dela. Aí eu falei pra mim, estava estudando a eponina. Falei pra mim, olha, você podia fazer o arranjo dessa música pra dois pianos. Ele fez. Essa música foi o início da nossa carreira como dupe anístico. Eu tinha um dupe com ele. O piano requer muito sacrifício, muita renúncia, sabe? Pra chegar a fazer um bom trabalho. Ele não precisava de estudar. Ele chegava ao piano e tocava porque ele queria. Era um grande pianista, né? E tornei a intérprete dele. Gravei quase que toda a obra dele eu gravei. Tocava muitos concertos no Brasil inteiro. Estive no Japão três vezes. Gravei no Japão também. Enfim, tinha uma vida muito ativa, uma música. E eu quero deixar também um agradecimento ao Zesp. Eu tive a oportunidade de ouvir a Espaço Fantasias. Fiquei tão feliz de ouvir o interesse do público por essas obras, né? Essas fantasias são uma obra-prima, né? Estou novamente aqui com vocês, com o Zesp, aqui na Sala São Paulo, pra fazer dessa vez, nessa semana, a terceira e a quarta fantasia do Francisco Mignone. Obras sensacionais, bastante diferentes. Eu acho que isso vai enriquecer o programa à noite. A terceira fantasia, ela é muito rítmica. Engraçado, porque já o começo dela é uma cascada de acordes que Mignone faz, que me lembra muito Petrushka, de Stravinsky. Não sei se existe uma relação ou não, mas pra mim, isso me lembra muito, inclusive, a forma de tocar, assim, desses acordes, né? Ela é muito rítmica. Ela tem esse elemento rítmico muito forte. A quarta fantasia é das quatro a que eu toco já há mais tempo. E tive, inclusive, a oportunidade de tocar nos concertos de Ano Novo da Festpilhau de Salzburg. E em outros lugares da Europa, com outras orquestras, já toquei, inclusive, aqui com a USESP, há alguns anos, acho que em 2018. E ela é muito linda. Ela, pra mim, representa justamente esse nacionalismo forte do Mignone, um saudosismo muito grande. E ela é especial, porque ela já começa com uma cadência do piano, que nas outras não é o caso, né? Ou tá junto com a orquestra, ou enfim. Mas essa tem uma longa cadência do piano no começo da obra. E eu acho que faz essa fantasia ser realmente muito especial. Poder levar a música brasileira pra qualquer parte do mundo é sempre um momento muito especial pra mim. E eu, sempre que posso, faço isso e tenho feito com grande sucesso. Já tive a oportunidade de tocar concertos de Villa-Lobos, as fantasias de Mignone, em diversas partes do mundo, com diversas orquestras. E eu acho muito importante esse trabalho de recuperação que estamos fazendo aqui, né? Junto com a USESP. Futuramente vai ser lançado um CD com todas essas obras. E é um documento muito importante. E é uma apresentação muito importante pra que essas orquestras tenham justamente a vontade e possam conhecer essa música tão maravilhosa, né? Eu acho que essa função do intérprete é algo muito importante e que eu levo com muito carinho na minha carreira. É uma alegria muito grande que eu fico de saber que estão sendo projetadas essas obras. Porque Mignone era um grande compositor. Se ele tivesse nascido em outro país, nos Estados Unidos, por exemplo, ele teria um museu. Teria muita coisa dele que estaria em dias, né? Já faleceu, faleceu, mas a música dele continua viva, né? Eu acho que ele merece todas essas apresentações. Se não tocar, como é que as pessoas vão conhecer? Não é? Tem que tocar. Além de Francisco Mignone, dois fantasias brasileiras para piano, temos duas obras fantásticas do grande compositor ruso, Modest Muzorski. Mas algo interessante com essas duas obras é que são orquestadas por outros grandes compositores. Muzorski viveu uma vida muito desordenada, desafortunadamente com muito alcoholismo, e muita de sua música, às vezes, não estava terminada. Por isso é que outros compositores descobriuam o genio de Muzorski e decidiram terminar muitas de suas obras. A primeira é A Noche no Monte Calvo, que se fez muito famosa por aquela película de Disney, Fantasias. Mas esta obra originalmente ia ser uma ópera, e depois mudou de opinião, ia ser um concierto de piano, e depois mudou de opinião, ia ser um poema sinfônico. Nunca decidiu. O que eu sei sabia é que tinha temas e melodias muito interessantes. É um tema bastante escuro. Nos fala um pouco das minhas negras, esses personagens um pouco misteriosos e perigoso do subterrâneo, que se reúnen para uma grande festa. A música tem muita energia, mas, igual, é muito escura. É realmente uma obra que requere um grande virtuosismo da orquesta. Por isso é que eu queria fazer aqui como é a SESP, porque esta orquesta está cheia de músicos realmente virtuosos, e essa é uma obra que conta uma história. É muito fácil entender por onde vai. E, no final, tem um final feliz. Al final, ouvimos uma campanha que me usa no início do dia. E todos esses personagens desaparecem uma vez mais, e começa um dia novo. E a segunda parte do concierto, temos a obra tão popular, os quadros de uma exposição. Uma vez mais, esta obra era originalmente para piano e orquesta, e foi uma obra que Mussorgsky escreveu em homenagem a seu grande amigo Victor Hartmann, que era um dos grandes pintores, artistas, em Rússia, que, desafortunadamente, morreu muito jovem. De fato, este ano são 150 anos da morte de Hartmann. Mussorgsky escreveu originalmente esses quadros para piano solo, onde temos especificamente imagens que ele havia visto de quadros de Hartmann, de quais não todos sobreviviram. Alguns existem, outros simplesmente sabemos por as descripções do pintor, ou, neste caso, por a música de Mussorgsky. Era muito óbvio, acho que para alguém como Maurice Ravel, o grande compositor do boleto, o grande compositor do Alborada e o Gracioso, que era um dos grandes orquestadores, que sabia realmente como utilizar os colores da orquesta. Ele viu a riqueza do que era esta obra para piano, originalmente, e decidiu convertirla em uma das grandes obras virtuosas para a orquestra. Quando iniciamos a primeira promenade, que é literalmente o compositor Mussorgsky caminhando em um museo, vendo as pinturas, é só de trompeta, um dos mais famosos do mundo. E depois disso, temos literalmente um dia no museu. visitando distintas pinturas. É literalmente caminar, promenade, nos detenemos e vemos uma pintura, a disfrutamos. E depois, o que acontece? Caminas para a seguinte. É incrívelmente mágico. E, por certo, Ravel não foi o único compositor que viu a possibilidade. Muitos compositores têm feito versões para a orquestra da versão original de piano. Leopold Stokowski, o grande diretor da orquestra, e o Ashkenazi, o grande pianista, o fez. Em Nashville, com a orquestra, o grande diretor Leonhard Slatkin, de fato, fez uma versão de cada movimento com cada compositor distinto, que foi muito interessante. Inclusive, a famosa Gran Puerta de Kiev, ao final, com coro. Então, Ravel, por suposto, é a mais famosa, mas esta é uma obra que é eterna. E é uma obra realmente que as orquestas adoram tocar, porque é uma obra que requere um grande reto orquestal, um grande reto técnico para os músicos. E esse final tan espectacular, para o público, é de os grandes momentos na música clássica. Para mim, poder fazer isso aqui, na Sala São Paulo, é um verdadeiro privilégio. A Sala São Paulo, é um verdadeiro privilégio. que 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 é um verdadeiro privilégio.